É... rapaz, é o seguinte, eu fiz aqui uma lista dos melhores, é... melhores, piores, destaques, é aquela baboseira que todo mundo faz, aí eu fiz do Manchester United. É que é difícil escolher algum destaque nessa temporada, é... sei lá, véi, não tem nem adjetivo aqui. A única coisa que eu vou falar pra vocês, após a vinheta, farei esse ranking aí, esse ranking não, essas indicações, tá? E passarei dados do porquê essa é a pior temporada da história do Manchester United na Premier League. Não, não é clickbait, eu não fiz isso pra você clicar no vídeo também, porque eu não sei que título eu vou colocar, né? Eu faço isso antes, deixa eu só ver se eu foquei, porque eu não lembro. Vamos lá então, rapaziada. Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreve aí, caso não seja inscrito, é de graça. Clica em inscrever, se quiser o Valeu Demais aí, pode doar o Valeu Demais, ou pode virar membro no Seja Membro, e aqui estão os membros. Rapaziada, esse não é o vídeo de dispensa ainda, tá? Mas tá aqui, tá chegando o dia que eu farei a lista de dispensa, até porque a temporada acabou, muito provavelmente até sexta-feira, saiu tão aguardado o vídeo de dispensa, tá? Mas esse também é bem legal, tá? Você deve estar perguntando, ontem no pós-jogo contra o Crystal Palace, eu até comentei que eu não lembrava de outra temporada tão ruim quanto essa, se eu lembro da do Moyes lá e tal, e eu vou trazer dados pra vocês pra mostrar o quão vexatória foi essa temporada, quão humilhante foi. Foi uma bosta, na verdade, falar o português, claro. Foi um lixo. E eu vou mostrar pra vocês em números, já vou dar crédito para o Instagram do Manchester United Brasil Oficial, lá que os caras publicaram, e porra, eu fiquei assustado, porque eu vi que era ruim, mas eu não sabia que tinha sido tão ruim desse jeito. Então, rapidamente, eu vou passar os dados pra vocês, pra vocês se sentirem humilhados assim como eu, ou o torcedor do Liverpool City da risada, que futebol é isso mesmo, é zoeira, e depois eu falarei a lista pra mim, e quero que vocês façam a sua. Mas primeiro vamos aos dados pra gente ter dimensão do estrago que foi essa temporada, tá? O desempenho do Manchester United na Premier League dessa temporada é a pior desde a criação da Premier League em 92, tá? Antes era campeonato inglês, a partir de 92, Premier League, acho que a rapaziada já tá meio por dentro disso. Com 58 pontos conquistados, que é a pontuação dessa temporada, O Manchester teve a menor quantidade de pontos desde o Campeonato Inglês de 89, quando ainda era o Campeonato Inglês de 89, e obviamente o pior da história, depois que virou Premier League desde 92, foi o pior desempenho em pontos da história do Manchester United na competição. O pior até então tinha sido em 2013, 2014, quando conseguiu 64 pontos, 6 pontos a mais. Ou seja, é, eu não vou ficar, enfim, é uma vergonha ficar falando isso. Foram 16 vitórias na atual temporada, pior marca desde 1990, quando também venceu apenas 16 vezes. 16 vezes em 30, cara, tem 38 jogos, velho, eu não quero me estressar. São 38 jogos, o time ganhou 16, velho. Um time do tamanho do Manchester United. É uma vergonha, eu não vou aguentar ficar lendo isso até o fim do vídeo. A quantidade de 12 derrotas é igual à de temporada 13 e 14. Até então, havia sido a pior nesse quesito de derrotas, né? Sendo a segunda pior marca desde o Campeonato Inglês de 89, quando o Manchester perdeu 16. Então, perdeu 16 e 89, e 12 derrotas igualou aí a temporada de 2013 e 2014. Sabe, são dados assim... Meu, desde 89 o time não perdia tanto, com exceção dessa temporada 13 e 14, né? Que foi a temporada do Moyes, né? Se eu não me engano. 12 e 13 do... É, foi do Moyes que eu falei no vídeo de ontem, tá? Calma, não... Calma, calma, rapaziada. Vai piorar. Os 57 gols marcados é a terceira pior marca da história... Eu falo da história da Premier League e da história do Manchester na Premier League, tá? Só pra deixar claro. Continuando. Os 57 gols marcados é a terceira pior do Manchester na história da Premier League, ficando atrás dos 49 gols marcados em 15 e 16 e dos 54 gols marcados em 16 e 17. Ou seja, foi ruim, mas teve anos piores. Mas mesmo assim, foi ridículo, pra verdade. Eu não passo pano aqui. Foi horroroso. Foram 57 gols sofridos. Se não fosse o DG, ia ser uns 90, né? 57 gols sofridos. A pior marca desde o campeonato inglês de 1978, quando a equipe tomou 63 gols. Sendo a segunda vez na história da Premier League que o time sofreu acima de 50 gols. Então, deixa eu ler de novo. 57 gols é a pior marca desde o campeonato inglês de 1978. Também é uma zaga com Bailly, Lindelof, Phil Jones e Maguire. Você quer o quê, pai? Tem mais alguma coisa? Vou falar que eu já tô... Eu já tô em... Cara, eu vou encerrar o vídeo. Bom, acho que tá bom, né? Já deu pra... Vocês já abraçaram a causa da humilhação aí. Vocês já estão humilhados igual a mim, né? Vamos fazer o seguinte. Eu fiz aqui, ó. Eu dividi em seis categorias. É coisinha bem simples, tá? É só pra gente encerrar essa temporada horripilante aí. Então, eu fiz seis categorias. Seis prêmios. Vamos colocar aqui seis prêmios. Darei os meus votos, né? E vocês também, quem quiser aí, comente também pra gente debater, pra dar aquele engajamento. Vocês sabem como funciona a galera do Manchester. A comunidade do Manchester é... É incrível no meu canal. Sinceramente, sim. O Manchester não merece ter uma comunidade como a gente tem aqui no canal, né? Porque, realmente... Mas, assim, dias melhores virão, com certeza. E vamos pra dentro. Rapaziada, vou começar pela óbvia. O melhor jogador do Manchester na temporada. É... Meu voto vai para o Cristiano Ronaldo, tá? Meu voto vai para o Cristiano Ronaldo, com menção honrosa para o DG. Tá? Mas, como é somente um voto, Cristiano Ronaldo, pra mim, o melhor jogador. Rapaziada, já vai escrevendo aí. Quem quiser aí, pode seguir. É só escrever o nome do atleta. Ou, se quiser escrever, melhor jogador, dois pontos. Fulano de tal. Por exemplo, Maguire, né? É voto. Cada um tem... Com certeza, eu dei a ideia. Com certeza, vai ter muito torcedor do Liverpool. Rapaziada, quem pesa no canal. Os caras vão zoar pra caramba nesse vídeo. Fica à vontade, rapaziada. Pode zoar, meu. Isso aí que é futebol. Fica à vontade, tá? Melhor jogador. Para mim, Cristiano Ronaldo, com menção honrosa ao David Egea. Fechou? Revelação. Para mim, a revelação, o Elanga. Vocês têm noção que a revelação foi o Elanga, velho? Você, você... Independente da sua idade, tá? Eu tô com 32, carinha de 25 e corpo de 18. Mas você, independente da sua idade. Se você é da minha geração que assistia Pokémon, Goku, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, que depois inventaram o alfabeto inteiro. Mas o bom é o Z, né? Falar a verdade pra você. Assistia o Máscara. Os caras aí, os tiozão. Vai saber o que eu tô falando. E até você, que são a nova geração, rapaziada, que conversa comigo no Instagram. Galera de 15, 16 anos. Galera de 10 anos. Cara, o Elanga, se a revelação... Tudo bem, é meu voto, tá? É o meu voto. Vocês fiquem à vontade pra votar. É que não tem outro. Porque o Greenwood surgiu na temporada passada. Ainda sentou a mamona nessa temporada. Eu vou ter que cortar essa parte aqui. Eu vou ter que cortar essa parte aqui, né? Se você tá assistindo e se você tá muda, é porque eu falei borracha. Eu não posso falar um palavrão se eu não desmonetizo o vídeo, né? O Greenwood aí acabou sendo babaca, na verdade. Mas o Greenwood era temporada passada, né? Então, galera, não tem. Eu coloquei o Elanga. Não é que o Elanga é bom. É que não tem outro. Daí você vai perguntar por que o Manchester teve a pior temporada da história da Premier League. Por causa disso. Não tem atleta, velho. Por essa e por outras, né? Então, pra mim, a revelação é o Elanga. Fique à vontade pra você dar a sua revelação. A não ser que eu tenha esquecido de alguém, mas... Eu não consigo ver outro jovem que surgiu essa temporada. É lamentável, né, velho? Tá de encerrar o vídeo. Surpresa. Pra mim, a surpresa da temporada... O que é surpresa, Perinão? Na minha concepção, no meu voto, eu que tô dando os prêmios aqui. Eu invento aqui, né? Eu sou monstro sagrado, né? Faixa preta. Surpresa pra mim... Que ridículo. Eu falo cada merda. Surpresa pra mim é um jogador que eu não esperava que fosse bem. E acabou sendo uma surpresa. E o óbvio que eu tô explicando, né, velho? Pra mim, a surpresa foi o Fred. Tá? Foi o Fred. Foi uma agradável surpresa. Não tava muito bem a temporada passada, mas assim... Gostei do Fred essa temporada. Realmente, foi uma grande... Se não foi assim... Nossa, que monstro! Que Paul Scholes. Ryan Giggs. Michael Carrick. Foi pelo menos um Fred, né? Foi um Fredão. Não foi um Fredinho, né? Tá bom. Gostei do Fred a temporada, tá? Agora, ao contrário da surpresa, a decepção. Qual que foi a decepção? Pra mim, é aquele jogador que eu coloquei muita expectativa. E foi um fiasco. Sancho. Tá? Foi contratado a piso de ouro. Pra mim, era pra ter rendido muito mais do que rendeu. Até porque não rendeu nada, né? Então, qualquer coisa que ele fizesse ali, era pra ser mais do que ele fez. Mas... Ô, Perinão. Cada coisa que você faz. Então, pra mim, o Sancho foi a decepção, tá? Já vai escrevendo aí quem foi a surpresa e quem foi a decepção pra você, tá? Na verdade, a decepção foi o time inteiro, né? É que eu tinha que escolher um. Então, pra mim, pela expectativa colocada, foi no Sancho. Tá? Aqui, eu inventei um troféu aqui, tá? Troféu Inhaka. Isso aqui é monstro, né? Inhaka barra tirissa. Pra mim, é pro Rashford. Eu tenho que mencionar o Rashford aqui, porque não é possível, cara. O que o Rashford... A vontade que o Rashford entrava nos jogos era, assim, tudo de ruim, cara. Pelo amor de Deus. Era broxante ao extremo, né, véi? Cara, inacreditável. A falta de vontade, a falta de tesão que o Rashford entra nos jogos, assim, é algo assim... Cara, alguma coisa tá acontecendo com esse menino. Não é possível, cara. Então, pra mim, o troféu Inhaka... Escreve aí, troféu Inhaka. Pra mim, vai pro Rashford. Fique à vontade pra votar em quem vocês acharem necessário, tá? E pra coroar... Pra finalizar, coroar aí, pra dar o Fatality. Vocês lembram do Mortal Kombat? Fatality. Pra dar o Fatality. O pior jogador, na minha humilde opinião... Tem um monte, né, véi? Mas eu tive que escolher um. E não foi difícil. Editor. Qual o pior jogador, na opinião, do Perinão? Harry Maguire! Galera, fiquem à vontade pra votar, mas pra mim... Harry Maguire foi o retrato do caos. O retrato... Eu fico louco pra soltar uns palavrões, mas não pode. O retrato do fracasso, véi. Pra mim, Harry Maguire é o pior jogador do time, tá? Então, fique à vontade, rapaziada. Melhor jogador, revelação, surpresa, decepção, Inhaka e o pior jogador. Fique à vontade pra comentar. Dados passados. Então, vamos... Agora sim, eu falei ontem pra passar régua. Agora sim, vamos passar régua. Farei, até sexta-feira, o vídeo da lista de dispensa, que eu acho interessante. E, claro, pra gente debater. Então, fique à vontade pra gente finalizar aí com chave de cogumelo. Esse vídeo, essa temporada horrorosa. Tamo junto, forte abraço. É nóis.